3, 2, 1... Uma prova em que o saldo é extremamente positivo, batemos o recorde absoluto de participantes, estamos a falar de 7 mil participantes. Quem olha para a dificuldade que foi fazer crescer esta prova depois da pandemia Covid-19 e os números que hoje apresentamos é um crescimento absolutamente excepcional, é o coroar de uma estratégia de conectar a população de Cascais e todos os que nos visitam à prática da atividade física e hoje batermos este recorde com 7 mil participantes é a certeza de que é algo que estamos a fazer bem. As pessoas querem participar, as pessoas querem experimentar este percurso absolutamente único. São Pedro e os donos, mais uma vez, com excelentes condições climatéricas e ver esta alegria, este ambiente, este espírito aqui na Baía de Cascais é absolutamente fantástico e, portanto, muitos parabéns a todos os parceiros, a organização e a todos, e acima de tudo, a todos os que participaram. Esta prova era um bocadinho um cerrado de um ciclo de treino, eu estou a parar uma maratona daqui a duas semanas e o resultado está à vista, a prova correu extremamente bem. A moldura humana que normalmente já é boa para quem vem a correr depois do retorno para cá e sentimos o apoio dos tantos atletas. Este ano foi ainda melhor, notou-se muito mais gente, muito mais apoio. O percurso é belíssimo, aqui a chegada também é uma chegada aqui muito bonita, é mais um evento de qualidade aqui em Cascais. Eu adoro voltar, é uma das minhas provas favoritas do calendário nacional, portanto, ganhar é sempre o melhor, obviamente, embora com mais 4 minutos do que o ano passado em que fiquei em segunda, mas, portanto, espero que seja um bom ponto de partida para eu voltar a praticar os mesmos tempos e, pronto, é sempre um prazer esta prova, eu adoro e espero que a Mãe Maratona de Cascais tenha muitos anos pela frente porque, de facto, é uma das minhas favoritas e para o ano cá estrei.